Trago dentro do meu coração, como num cofre que não se pode fechar de cheio todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas, e tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Passa tudo, todas as coisas num desfire por mim dentro, e todas as cidades do mundo rumorejam-se dentro de mim. Fernando Pessoa Oi, trailerandos e trailerandas, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é uma colab, uma colaboração entre o Expedição Sem Rum, que é essa galera aí que vocês viram as primeiras imagens, o Júnior, a Luciana e a filhinha deles, e eles têm um canal bem legal, fizeram uma viagem até a Patagônia, estão preparando uma outra viagem, e a gente se conheceu no YouTube, acabou se conhecendo pela internet, batendo papo, trocando mensagem, Facebook, trocamos WhatsApp, já combinamos de nos encontrar durante várias vezes, churrasco, camping, nunca deu certo, a gente não se conhece pessoalmente ainda, com certeza vamos nos encontrar, e a gente acabou fazendo um bate-papo aí, via internet mesmo, para contar para vocês um pouco sobre a viagem deles, e a história deles, eles têm um canal bem legal, eu vou deixar o link aqui no card, para o canal deles, Expedição Sem Rum, vou deixar na descrição do canal também, lá embaixo, para vocês acessarem e conhecerem, é uma família muito legal, e cheio de enrolação, vamos à conversa com eles. Primeira coisa que eu perguntei foi, um pouco sobre eles, sobre a ideia da viagem, sobre como é que eles começaram essa expedição deles aí, vamos ouvir. Bom, tudo bem gente, comentar, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a oportunidade do Ricardo, e da Diana, e da Helena, tá, e vamos aí, vamos aí responder as perguntas aí. Meu nome é Luciana, e eu sou maquiadora e micropigmentadora. Bom, meu nome é Junior, eu sou comerciante no ramo de carnes, bom, a ideia da viagem é que a gente sempre gostou de viajar, né, pelo menos eu sempre gostei de viajar, e meu sonho sempre foi viajar realmente, assim, com motorhome, né, sempre tive essa ideia de viajar com motorhome, e o início, a ideia principal aí seria um ano sabático mesmo, né, a gente tem ideia de fazer um ano sabático. Eu tenho essa van já tem uns 10 anos, eu como um trabalho alternativo, eu puxava carne perecível da sadia, tá, então eu fazia entregas pra sadia, tá, eu tinha um motorista, e ele guiava essa van e fazia as entregas pra sadia. E isso em paralelo ao meu trabalho que eu já tinha, tá, e aí ficamos mais ou menos uns 3 anos aí nessa vida, com carro agregado na sadia, e aí depois eu desisti, tá, tava me dando muita dor de cabeça, muito problema, aí eu acabei desistindo, como já tinha o meu trabalho, então eu comecei a ficar muito sobrecarregado, por manter os dois trabalhos, e aí eu então desisti, desisti de fazer esse trabalho e acabei encostando a van. Ela ficou mais ou menos uns 3 anos parada, né? É, ficou mais ou menos uns 3 a 4 anos parada, parada aí, e não tinha muita função, tentei vender, ninguém queria comprar, uma hora a gente queria fazer um pet móvel, aí... É, passou um monte de litera na cabeça e tal, aí a gente não quis mais arrumar mais história pra se coçar, e pretendemos ficar parado, aí agora resolvi fazer o motorhome, demorei um ano e meio pra fazer esse motorhome, então, fui fazendo bem devagarinho, de acordo com as condições aí, fui fazendo, fazendo, os móveis eu mandei fazer fora, porque eu não tinha, eu não sabia fazer isso, então eu mandei fazer fora, agora a parte draura, que é a parte elétrica, a eficação das placas coladas, tudo eu fiz, tudo eu pesquisando e eu acabei fazendo. Colocação do piso, vinílico, tudo, tudo, o restante foi, tudo eu fiz. Tá, então, demorou aí um ano e meio pra fazer, pra montar a vó. Alô? Júnior? E aí, cara, tudo bem? Fala pro pessoal aí, qual foi a principal dificuldade, o pessoal que quiser fazer a mesma viagem, dá umas dicas aí, valeu! Pra gente, a dificuldade maior foi ficar longe da família. O papel aí que pesou bastante, foi assim, ficar longe da família. Agora, o restante não tem, assim, é, às vezes é pra conseguir um veículo em ótimas condições, né, ficar documentação toda em dia, tá, inclusive cada verde e tudo mais, pra você poder entrar na Argentina, o seguro só Apex, pra poder entrar no Chile, né, fizemos também um seguro viagem. Então, fomos assim, bem calçados, sem problema nenhum. Levamos cartões de crédito, levamos cartões pré-pago, levamos dinheiro, espécie, pra fazer câmbio, então. Fomos assim, bem preparados. Eu acho que quem, quem pretende fazer a viagem, eu aconselho muito fazer, muito legal, tá, um lugar, assim, fantástico, assim, um lugar que você não vai ver, você pode ir pro Nordeste, você pode ir pra qualquer lugar, mas a Patagônia é incrível, é incrível. Você vai ver paisagens, assim, que você não... É surreal, né? Você não costuma, é, paisagens que você não costuma ver em qualquer lugar. Parece que você tá, tem lugares que você tá, assim, parece que você tá em um filme. É. Ah, lugares imperdíveis, tem vários, né? Tem vários, vários, vários. Começando aqui do, é, começando aqui do Uruguai, aqui. Bom, no Rio Grande do Sul já tem lugares fantásticos, né? É, Gramado, Canela, é, Serra do Corvo Branco, Estrada do... Rio do Rastro. Estrada do Rio do Rastro. Puta, aí você vai ali, chega ali, é, você atravessa ali, chega ali na reserva do Taim, como você atravessava pra chegar no Uruguai. O Uruguai é fantástico, porque tem lugares fantásticos ali, é, Punta del Diablo, é, 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 a Colônia de Sacramento. A Colônia de Sacramento é uma cidadezinha muito bonitinha. Ela lembra um pouco Paraty. É, bem histórica, assim, tem aquelas casinhas, assim, antigas e tal. Lugar muito bonito, muito arborizado. Estrada, bonita. É, muito legal. Vários restaurantes, assim, é, aconchegantes, assim, sabe? Elas fecham as ruas, assim, e, muito bonito. Então, Uruguai, depois, Argentina também tem vários lugares, Monte Ovidéu, Mercado Del Porto, lá em Monte Ovidéu, é, nossa, vários lugares, né? Ou muitos. É, é, é impossível... O Aliguatu, né, nós passamos também, a primeira cidadezinha ali... Depois que atravessa a Colônia. Depois que atravessa a Colônia. também vindo, vindo da Argentina. É o caminho inteiro, o caminho inteiro, até lá embaixo. Depois lá, a travessia pela Patagônia, mesmo, várias cidadazinhas. Agora que eu não vou recordar o nome, é tão válido, assim. E, e, o Chuaia, assim, né? O Chuaia, assim, Punta Arenas. É, nossa, muitas. Não, não dá pra descrever quantas, assim. Muitas. É, acho que é um conjunto. É, aí quando você acha que acabou, aí você começa a subir. Você chegou no Chuaia. Aí, quando você acha que acabou, você começa a subir novamente, e corta ali pela carreteira austral. Nossa, é, é lindo, é fantástico. Você vai cruzando, assim, por cima da, tem umas pontes, assim, você vai cruzando por cima daquelas pontes, assim, tem aquelas águas, é, está linda, é verde, esmeralda, assim, quando não é verde, esmeralda, é azul, brinqueza. É, é lindo, 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 as cores das águas, assim, são, são, são muito bonitas. Impecáveis. É. Ah, e as comidas? Puxa, vocês devem ter comido cada coisa boa, hein? Conta aí. As comidas são boas. Eu não achei muita diferença entre lá e aqui. A diferença são os cortes das cargas, é que eu juro que entende mais de carne. Ah, não, não tem, não tem diferença. No Uruguai, assim, aquelas cargas que a gente compra no Uruguai, elas super, super macias, assim, a carne muito macia. Nossa, e saborosa, né? É. Ela já tem um sabor, assim, acho que nem precisa colocar tempero, só um salzico de nada já dá um toque. São, são muito saborosas e, assim, é diferente, não, diferente são os cortes, né? Você vai num mercado, você não acha lá um patinho, você não acha um, sei lá, você não acha um contra filé, né? Você não acha, não é, os cortes são diferentes. Não é, não é, você fica procurando o formato da carne que você conhece aqui e o nome que você não vai olhar, é tudo diferente. Então, você fica meio perdido dessa questão aí, mas se você for lá e pedir uma carne lá, você vai lá pro carnesseiro, né? E pede lá uma carne pra fazer uma pailhada, pra fazer um, que lá não é churrasco, você fala, quero uma carne pra fazer uma pailhada. Ele vai te dar lá um, uma carne boa lá pra fazer, entendeu? Que é o, é, o tapa do, tapa do traseiro, tapa do traseiro, alguma coisa assim, né? Que é a carne muito boa pra fazer, né? E, 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 também, ali comemos aquela, lá no Shuaia a gente comeu aquela parilhada, pedimos uma parilhada completa. Minha cordeira, churriso, é... Isso. Então, vinha uma travessa, assim, com várias, com uma, vinha uma travessa com uma chata embaixo, com fogo embaixo, pra manter aquecido. Daquele troço veio fritando ali, viu, e várias carnes, né? Tem a, veio a murcila branca, murcila preta, bife de chorizo, é, é... Como é que é? Cordeiro. 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 Frango. Frango. Frango, viu, um monte de coisa. Um monte de carne. Tinha uma carne lá que a gente não soube identificar que tipo de carne que era aquela. É, era um miúdo, acho que era um miúdo do cordeiro, provavelmente, não sei. Mas, assim, tinha um monte de coisa. Tinha carne, assim, pra comer, elas pediam pra, pra dois ali, mas ela com uns... Uns quatro. Uns quatro a cinco mesmo. Tranquilamente. Judia muito do motorhome? Tem que levar algum equipamento? Como é que funciona isso aí? Não, é... É... Não judia. O que judia é o... Judia, na verdade, são os pneus, né? Aquelas estadas de hippie ali, acaba com os pneus, assim, drasticamente. Muita ponta de pedra. É... É um terreno muito... Muito... É... Chato ali de você atravessar, e muito ruim. E... Ah, sim. Agora, equipamentos é assim, você precisa ter... Pra você ingressar lá na Argentina, você precisa ter no mínimo dois triângulos. Tá? É, pra quando o veículo quebrar, você tem que colocar um triângulo na frente do carro, E o atras, atraseiro Você precisa também ter um gambão O gambão nada mais é do que um É uma barra de ferro Onde você vai engatar no veículo Que vai inchar e no que vai ser inchado Então, nos dois, você vai engatar aquele gambão E você pode ser inchado Não pode ser inchado com uma corda Então, isso aí é obrigatório você carregar esse material, esse equipamento E também na ponta do para-choque No caso de vans, vans e caminhões Na ponta do para-choque do lado esquerdo Deve ter uma luz verde E na ponta do para-choque do lado direito Deve-se ter uma luz vermelha O que mais? Quinto e primeiro socorros Na frente do veículo Precisa ter uma faixa refletiva De um metro Na frente Deve ser colada ali no para-choque No capu Na dianteira E essa faixa deve ser branca Tá? E na traseira também Um metro de faixa refletiva Vermelha Também colada na traseira Ou no para-choque Ou na tampa traseira Do seu carro E o símbolo de velocidade Que no caso da van Seria 90 km por ano Se você tem uma caminhonete Seria 110 km por ano Então são itens obrigatórios Para você poder ingressar na Argentina Quanto tempo durou a viagem? Bom, nós ficamos 90 dias viajando O custo da viagem ficou em 16 mil reais Com tudo, combustível, pedágio Telefones Telefones Restaurantes Passeios Tudo Assim, a gente A gente É É Seria uma vida normal Assim, nem economizou E nem esbanjou Então a gente levou Sabe, o passeio que a gente queria fazer A gente fazia O que a gente Onde a gente queria comer A gente comia Então a gente Levou assim Uma vida normal Então Gastamos 16 mil reais Tá Não é um Assim Puxa Achamos que Gastamos muito pouco Tá É Quase que A despesa Que eu tive Se eu tivesse em casa Então Não teve assim Despesa maior Então Acho que O gasto Assim Está dentro Da normalidade Porque Eu estava calculando Que ia gastar Mais ou menos De 130 A 150 Até 200 reais Assim Eu estava Era uma Uma Estimativa Assim Que eu fazia Que eu fazia Para gastar Por dia E nosso gasto Ficou em torno De 170 A média 170 E poucos Por dia Então Está Está num valor Aceitável Aí Também Assim O carro Não quebrou Nem nada Não teve Grande gasto Coloquei até Um valor Ali Esses 200 reais Ao dia Estava até Incutido Um valorzinho De manutenção Uma possível Quebra Do carro Mas Coisa que não aconteceu Então Ocorreu tudo bem A gente que Edita vídeo Trabalha Com o YouTube Sabe Que é um trabalho Bem grande Você Além de filmar Editar E colocar as imagens No ar Fica imaginando Na viagem Como é que é isso Deve ser bem Mais complicado Então A Em questão Do trabalho De internet A gente faz assim Não era Com os lugares Que tinha internet Então O Júnior Editava os vídeos E deixava os vídeos Todos prontos E aí Quando a gente Chegava Geralmente Tinha Internet Postos de Gasolina Na Argentina Aquele YPF Tinha Qualquer posto Que se parava Tinha internet Então a gente Aproveitava Esse momento Para subir Todos os vídeos Então a gente Ficava despreocupado E durante a viagem A gente parava Nos lugares Para dormir Para conhecer Ele editava Tudo que tinha Editava E depois Quando achava Internet Subia Sem problema Nenhum Sim A gente Acabava até Subir Deixava lá Mais ou menos Uns 10 Vídeos Prontos Ali 8 a 10 Vídeos Prontos E quando achava Internet A gente Procurava Subir O vídeo Daí A gente Ia em shopping Lá em Montevidéu Ficamos no shopping Subindo o vídeo Imposto de combustível O IPF tinha Às vezes Também Ficamos também Em praças Até praças E praças É bem ruim A rua É Praças Na verdade Não dá para você Subir o vídeo Seria mais Comunicação Celular Coisa Pra subir Mesmo A gente A gente Achou Uma Muito Uma Internet Muito Boa Assim Que Foi Uma Internet Top Assim Que A gente Subiu Acho Que Em menos De Uma Hora A gente Subiu Mais De 5 Vídeos Em Celo Sombreiro Lá No Chile É Quase Lá Embaixo Quase Lá No Uxuara Ali É Parada Obrigatória Nossa Top Top Internet Lá Internet Da Da Prefeitura Só Porque Nossa Internet Dos casos Boa Nossa Muito Boa E Foi Assim A gente Ia Alternando E a próxima Viagem Conta Como é Que vai Ser Adianta Para Nós Sim Estamos Preparando Uma Nova Viagem E Agora Resolvemos Desmontar O motorhome Inteiro E Montar Novamente Por Alguns Motivos Um Dos Motivos Foi Que Os Móveis Eram Feitos Todos Em MDF E O MDF Não Pode Ver Água De Jeito Nenhum Ele Incha Todinho E Os Nossos Tinha Alguma Parte Algumas Partes Lá Que Estavam Inchados Já Por Questão Da Um Idade Tá Então Foi Um Erro Que Eu Cometi Fazer MDF Tá Então Eu Fiz Agora Todinho Em Compensado Naval Tá Compensado Naval Ele 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 É Próprio Para Receber Caso Tiver Um Idade Alguma Coisa Ele É Próprio Para Isso Tá E Um Dos Motivos Foi Esse O Segundo Motivo Foi Que A GENTE Queria Um Ambiente Assim Mais Clean Um Ambiente Mais Aberto Né O Nosso Motorhome Estava Muito Fechado Ele Estava Muito Fechado Tá Então Não sei Se Eu Vou Conseguir Explicar Para Vocês Ele É Muito Fechado Muito Porque Tinha Muitos Móveis Assim Muito Muitos Móveis A configuração Dele Mesmo Era Muito Fechado Você Não Tinha Muito Espaço De Circulação Dentro Dele Então Você Já Entrava Você Já Tinha Que Sentar Porque Você Não Tinha Espaço Se 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 Um Tivesse De Pé O Outre Fica Sentado Alguma Coisa Mais Ou Menos Assim Entendeu Então Estava Assim Sufocando Sufocando Não Estava Legal Entendeu E O Terceiro Motivo Foi Que A A GENTE TEM Mais Dois Filhos Tá Que Não Foram Viajar Com A Gente E A GENTE Tá Levendo Também Uma Levar Para Algumas Viagens Aí Então Provavelmente Que É O Cauê De Dezesseis Anos E O Mateus De Dez Tá Então Eu Tô Também Tô Aumentando O Espaço Físico Do Motivo Então Agora Nós Tínhamos Uma Cama De Casal E Duas Camas De Solteiro Assim Mas Muito Apertado Entendeu Agora Tô Fazendo Vão Ter Duas Camas De Casal E Uma Cama De Solteiro Então Nós Vamos Ter Cinco Lugares Para Dormir E Cinco Lugares Para Viajar Então Você Pode Viajar Em Cinco Pessoas As Cinco Pessoas Com Cinto De Segurança E Pode Dormir Cinco Pessoas E Também Essas Cinco Pessoas Vão Dormir Confortáveis Com Cama Grande E Tal Tudo Bonitinho Entendeu E O Ambiente Que A gente Queria Que Era Que A gente Mais Clean Mais Aberto E Tal É Porque Assim A gente Entrava Nos Motornomes Desculpa te cortar Não Tudo Bem A gente Entrava A gente Entrou Vários Motornomes Inclusive Com Mesmo Que O Nosso E A gente Entrava Vê Aquilo Tudo Amplo E A gente Não Entendia Nossa Mas Nossa Muito Apertado Muito Apertado Aí Ele Foi Estudando Foi Vendo Ele Mergulhou De cabeça Nos Vídeos Fiz Vários Projetos Eu comprei Uma Régua Aquela Régua De Engenheiro Mesmo Aquela Régua Escalômetro Aquela Escalômetro Da escala Real Dos Móveis Das Metragens Então Eu joguei Eu Peguei a Metragem Eu limpei Ele todinho Tirei tudo De dentro Medi O Espaço Real De dentro O espaço Da casa Dentro Então Eu Medi No Comprimento Medi A Largura Medi Na Altura Tá Joguei Isso Numa Folha De Papel Assim Escala Menor Né E Fui Repartindo Os Móveis Repartindo Tudo Que eu Queria Colocar Né Todos Os Móveis Que eu Queria Colocar Lá Dentro Nas Medidas Que eu Queria Eu Fui Colocando Ali Escala E Fiz Vários Desenhos Vários Vários Desenhos Projetos E Aí Graças A Deus Agora Eu Consegui Chegar Num Num Projeto Assim Que Me Agradou Me Agradou Muito Agradou Ela Também Tá Nossa Cara Tá Bem Clean Bem Bem Gostoso Bem Aleijado Cabe Várias Pessoas Ali Sentadas Ao Mesmo Tempo Então Ficou Muito Legal E Agora Tá Correndo Né Porque A gente Quer Pra Estrada De Novo Exatamente O Julio Tá Mandando Vê Lá Embaixo Paulo Gato Bom Nós paramos Nossa Viagem Nós paramos Em Barilote Tá Então Ali Todas Aquelas Cidades Ali Do Norte Do Chile Não Conhecendo Nada Inclusive Santiago Valparaíso É Corrineira Dos Andes Todo Aquele Pedaço Do Norte Do Chile A gente Quer Conhecer Muito Tá E Foi Visto Ali Bolívia Né Vamos Queremos Conhecer Lá Solar De Lunes Lá Solar De Lunes Alguma Coisa Assim A Bolívia E Depois Peru Né Nossa Queremos Ir Até Machu Pitcho Tem Outros Lugares Bem Interessantes Lá Que A A Que Sonha Muito Em Conhecer Tá Mas Antes Disso Tá Eu Acho Que Eu Não Sei Precisar Ir Pra Quando Provavelmente Mais Tá Mas Antes Disso A Gente Vai Fazer Outras Viagens Mais Perto Vamos Em Alguns Encontros Provavelmente Vamos Visitar Uns Amigos Também No Rio Rio Janeiro Fazer Um Tempão Que A Estar Deve Uma Visita Lá Pra Eles E Vamos Fazer Viagens Perto Aqui Justamente Pra Ver O Desenrolar Do Carro Ali Vamos Levar Os Molecos Junto Pra Ver Como Que A 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 Tem Porque O Ideal É Viajar Sem Pressa E Não Ter Lugar Na Agenda Se Você Viajar Com Sair Com Um Horário Com Dia Voltado Para Voltar É Muito Mundo Você Acaba Não Aproveitando Você Acaba Gastando Muito Porque Você Quer Percorrer Mil Km No Dia Então Você Acaba Não Aproveitando E Não É Legal Não É O Nosso É O Nosso Projeto Sair Dessa Dessa Forma A Gente Prefere Demorar Um Pouco Para Sair Assim Organizar Tudo Que Tiver Que Organizar Tá E Aí Depois Disso Aí Pé Na Estrada Mas Aí Sem Presta Sem É Sem Faca Na Garganta Né E É Isso Mais Alguma Coisa Para Acrescentar Acho Que Tá Tudo Certo Então Tá Gente Obrigada Obrigadão Aí Um beijão Para Vocês Aí Beijo Para Todo Mundo Logo Ousado Para Quem Nada Se Atreve Até O Próximo Vídeo Vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto